Você está aí? Estou. Você costuma pensar em morrer. É, de vez em quando. Toda a fragilidade incide. E o pensamento dentro de te vive. Um dia, um dia, um dia, um dia. Toda a fragilidade incide. E o pensamento dentro de te vive. Um dia, um dia, um dia, um dia. Ele é quase depressivo, você se olha no espelho e não consegue achar um motivo pra continuar vivo Já me senti assim também, porque motivos tuta eu já tive mais de cem É uma cadeia psicológica e eu tô tentando sair, procurando um motivo pra sorrir, eu não consegui Então peguei a caneta e sonhei em CNC, mas tenho que admitir que eu já pensei em desistir Porque tudo fica difícil quando você não vê a verdade, ou melhor, quando você não vê de verdade Mas eu segui minhas lágrimas e fui pro combate, quando apanhei virei o outro lado e disse Para a parte, mesmo sendo grande dificuldade, nunca é impossível Quanto mais desafios pra mim, é mais combustível, então feche o punho, conte até três e resiste Porque até os maiores guerreiros já tiveram Um dia, um diarique, toda a fragilidade me ensine E o pensamento me divide Um dia, um diaoque, toda a fragilidade me insine E o pensamento me divide A menos ou a mais, sei lá, tanto faz Os dias são iguais, o mesmo céu acinzentado No mundo pavimentado Eu vivo a minha vida em compartimentos fichados Acolhendo que o Wesley não é o melhor E a mim você me dá dó Você é só fraco e só E não é capaz de fazer nada Só se eu, você me ajuda Vai na intervenção, tem que atravessar Olha a consciência, me põe pra baixo Enquanto eu tento me pôr pra cima E você sente um dia triste Quando ouve a minha rima Cadê meu sorriso? Cadê minha alegria? Pode ser assim hoje, mas só vai durar E os dias que existe Toda fragilidade existe E o pensamento mesmo que te vive Um dia que, um dia que existe Toda fragilidade existe E o pensamento mesmo que te vive Um dia que, um dia que existe Aí eu quero dedicar esse som A todas as pessoas que passam assim Já passou por alguma dificuldade Eu digo Não só física, eu digo psicológica também Você perdeu alguém que você ama Aí eu descobri que Deus sabe o que ele faz, entendeu? Às vezes a gente sofre hoje Pra colher um fruto melhor amanhã Mesmo que às vezes achando que O que a gente tá passando Vai ser danado Acredite Tudo nessa vida é mais simples Um dia que se adicione Toda fragilidade E o pensamento Diz Diz Um dia que se adicione Toda fragilidade Toda fragilidade E o pensamento Diz Um dia que se adicione Um dia que se adicione Diz